A Escola Básica Municipal Irmã Cecília recebeu recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação. A contrapartida municipal foi o terreno. Todo investimento soma 5 milhões e meio. A obra iniciou em 2015 e tinha data prevista de término em dezembro de 2016, mas alguns problemas com a empresa que havia ganhado a licitação impediram a conclusão. As obras foram retomadas em 2018 com uma nova empresa. Em 2015, início do projeto, era prefeito Geraldino Cardoso. Esteve presente na inauguração na manhã desta terça-feira, com autoridades municipais, secretários, professores, estudantes e a direção da escola. E isso quem ganha é a população de São Lourenço do Oeste, a educação de São Lourenço do Oeste, as crianças, os filhos dos lourencianos, que vão se formar, que vão ter qualidade de ensino aqui, porque qualidade de ensino pressupõe também um espaço físico de qualidade. A escola é tão sonhada, né? Desde 2012, com a municipalização, nós esperávamos por ter esse espaço. E hoje esse sonho realmente é realizado, né? A escola tem capacidade para receber mais de 700 alunos. E o diferencial aqui é o ensino belíngue. As crianças, de forma gradativa, a partir do terceiro ano, vão aprender inglês e português. E é motivo gratificante entregar uma escola bonita, uma escola grandiosa para a comunidade aqui de São Lourenço do Oeste. Toda escola, vocês podem perceber que as placas informativas são nos dois idiomas, as aulas propriamente ditas serão nos dois idiomas, mas não como forma de tradução, não como forma de contraturno. Na aula, em tempo integral, é português e inglês com conteúdos novos. Além, claro, de geografia, ciências, educação física, arte, o aluno tem a presença do professor em 16 aulas. O ensino é simultâneo. Neste momento, o projeto Cecília Belíngue foi implantado no terceiro ano. Começa com o básico e eles vão se inserindo no contexto das atividades, das disciplinas, né? Então, eles vão aprender um pouquinho de história e todo o vocabulário que gira em torno daquele assunto em inglês também. Então, vocês vão aprender um pouquinho de história e todo o vocabulário que gira em torno daquele assunto.